Com bola no campo e o técnico Nicolás Larcamon já observando os jogadores do Cruzeiro, o elenco que ele tem à disposição. O Cruzeiro divulgou as imagens, vai anunciar ao longo da semana as contratações de Lucas Romero e Juan de Neno, mas a gente pode falar aqui que eles estão treinando normalmente, foram a campo inclusive hoje neste trabalho na Toca da Raposa 2. Aquela questão, burocracia, protocolo a ser seguido, o Cruzeiro aguardando o retorno da documentação lá do México. No caso do Lucas Romero, do Leon, no caso do Juan de Neno, do Pumas. E aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio destas duas contratações. Quem está liberado para os trabalhos normalmente é o volante Ramiro. Ramiro está recuperado, passou por cirurgia, já integrando todo o elenco neste início de pré-temporada na Toca da Raposa 2. Ramiro, que é um volante, vinha bem no ano passado, mas acabou tendo aquela infelicidade e ficou esse tempo todo então sem atuar. E agora já começa o ano em condição de igualdade. Rafael Bilu, já na reta final de recuperação, muito em breve também, ele passa a treinar com o elenco, por mais que o Rafael Bilu tenha contrato a princípio apenas até o mês de abril. Quem ainda não está neste início de trabalho normalmente com o elenco? E eu vou explicar por quê. O Gabriel Veron. A gente falava que o Cruzeiro tem um grande desafio com o Gabriel Veron, que é deixá-lo 100% fisicamente e 100% mentalmente. O Cruzeiro vem trabalhando muito nisso. E a informação que a gente tem é que o Gabriel Veron, ele está clinicamente curado, ele teve uma lesão, acho que no mês de outubro no Porto, está recuperado. Mas o Cruzeiro vai fazer todo um trabalho especial com o atleta para que ele não tenha mais problema. Então ele ainda não está 100% liberado, vem fazendo este trabalho desde que se reapresentou ou desde que se apresentou ao Cruzeiro. O Gabriel Veron vai naquele processo de fortalecimento, um condicionamento físico ideal para que ele possa suportar a carga de treino e não ter mais nenhum problema. Claro que um ou outro pode acabar acontecendo, mas a ideia é colocá-lo 100% fisicamente e à disposição do técnico Nicolás Larcamon. Vamos aguardar aí quanto tempo vai ser necessário, não deve demorar tanto assim, mas num primeiro momento ele não está trabalhando com todo o elenco na toca da Raposa 2. Vamos trazer agora informações de bastidores, porque dois atacantes não vão ficar no Cruzeiro neste 2024. Um é o Stênio, eu trouxe a informação, que ele tem uma negociação em andamento com o Aves da 2ª Divisão de Portugal. Estão ali acertando detalhes, mas tudo caminha para que ele seja realmente emprestado ao futebol português. E outro que não fica, eu vi muita gente até falando na época que surgiu uma informação, Gilberto não está nos planos para 2024. Ele está na pré-temporada do Cruzeiro, mas não com todo o grupo neste momento. Ele vem trabalhando, porque tem que cumprir o contrato até que se defina o futuro do atleta, mas isso já está definido. O Gilberto não fica para 2024, só tem que acertar aí a melhor forma para que ele deixe o Cruzeiro, se pintar alguém interessado, se vai ser empréstimo, se vai ser rescisão de contrato. Mas é a informação que a gente tem e pode trazer para todos vocês aqui no canal. E para a gente fechar, Daniel Júnior, jogador foi emprestado pelo Cruzeiro até a metade do ano para o clube russo. Akhmat Grosli, um negócio assim, o nome é difícil. E ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano. Só que agora surgiu uma oportunidade do Vitória da Bahia, quer contar com o jogador. O staff do atleta vem conversando com o Cruzeiro e com o clube da Rússia para ver se chega num denominador comum. O Daniel vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro e jogar a Série A pelo Vitória, mas aí tem que acertar. O clube russo fez uma opção de compra, ele pagou pelo empréstimo, então tem que resolver esse embrólio, se vai ser possível. E aí o Daniel Júnior poderia jogar no Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar. E a última informação, Martínez do América. Hoje eu vi muita gente repercutindo que o Marco Salom, ele dá a negociação como encerrada. O fato é, o Cruzeiro tem interesse no Martínez, o Martínez vê com bons olhos uma ida para o Cruzeiro e o América dificulta ao máximo a saída do jogador. O Cruzeiro já, eu diria que até ultrapassou o que pensava em relação à parte financeira para contratar o jogador. Neste início de semana tem a reapresentação no América. A negociação mesmo para ser encerrada, ela... Claro, o América é um ponto importante, mas tem o jogador e tem o Cruzeiro também. E dessas outras partes, ainda não dá para dizer que a negociação está encerrada. Isso ainda vai render. Vamos aguardar. Quanto tempo isso vai seguir. Mas é fato, o interesse do Cruzeiro, ele continua. O jogador, repito, não teria nenhum problema em ficar em Belo Horizonte, sair do América e ir para o Cruzeiro. Agora tem que chegar ali em um valor melhor para o América. Eu posso falar aqui, pelo que eu busquei de informação, as conversas vão seguindo. Não tem aquela proposta derradeira até o momento. E não acho que vai ficar nesta última que o Cruzeiro fez. Mas aí é aguardar os próximos passos dessa história e ver se realmente não vai ter negócio envolvendo o Cruzeiro, o América e o Martínez. Está falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!